E aí galera, beleza? Vamos falar sobre a incursão. Muitos players tem me perguntado Ah, por que fazer incursão? Só por causa de uma tag que ainda nem vai vir na hora? Vai vir só daqui a quase 30 dias que você vai poder trocar? Bom, essa incursão não se trata somente da tag de lenda. Note que tem bastante recursos ali que você consegue ali comprar bem tranquilo. Eu vou explicar pra você nesse vídeo bem detalhado pra que você possa entender, beleza? Mas antes de tudo, deixa eu te perguntar. Eu não tô parecendo com aquele cara que criou a CDT e das almas que criou a espada? Aquele cara que criou a Zanpacto? Tô igual, véi. Só tô parecendo, só falta um galho na boca ali, aquele bagulho que ele fica usando. Rapaz, o cabelo ficou igualzinho, ó. Ih, meu irmão, eu sou do Bleach e nem sabia. Bom, então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que vai ser, como que vai ficar e o que que você vai conseguir de recursos nesse desafio, tá? Então não é só a mera tag de lenda não, beleza? E se tiver sem tempo, já sabe, pode me procurar aí. Meu WhatsApp tá aqui, entre em contato comigo que eu tenho o maior prazer de te atender. E se possível, a gente combinar, eu pego essa tag de lenda e pego todos esses recursos pra você aí. Beleza? Gostando do vídeo não esqueça, deixa o seu like pra ajudar o canal. Se inscreve caso não esteja inscrito. E bora analisar esse vídeo. Vamos lá? Pra você que é novato, eu vou estar explicando esse vídeo com o máximo de detalhe possível, tá? Duvido muito que você não tenha entrado aqui nessa incursão, pelo menos nessa sala mais simples aqui, mais suave. Mas é bem simples, tá? Pra você que quer fazer isso aqui, se arriscar, se aventurar a fazer aí por conta de risco, note que você tem uns hacks aqui que você vai selecionando, tá? Lembrando, isso aqui são hacks. Isso aqui é algo que a Kaban colocou. Isso não é hacker, tá? Não é nada aquilo de software de terceiro, não. Beleza? Então quando a gente fala hack, dentro da... Poderia falar haki, não é? Ficaria um negócio bem on-piece, né? Ficaria bem fácil de entender. Quem não assiste on-piece aqui, entende o que é haki. Então, aqui é basicamente isso aqui. Você coloca um haki ali, então você vai tendo um desempenho melhor a cada haki que você coloca aqui no seu herói. Fica melhor assim, né? Do que falar hacker, porque aí fica dando aquela impressão que é um software de terceiro, algo malicioso. Então, beleza. Você colocando os haki corretos aqui, você vai passando de tela pra outra e você tem essas opções aqui. Que é curar o seu herói, né? E tem como você reviver caso você perca ele. E tem como você pular ali, direto da escolha de nó. Geralmente eu utilizo a opção de pular a escolha de nó ali, tá? Aqui de início é tudo super tranquilo, tá? Eu gosto sempre de usar o Odin pra pegar essas prelutas dele, tá? E tem aquilo. Tem a galera que fala, ah, é legal fazer umas lutas com o Odin ali e tal, pra pegar as cargas e depois você ativa isso aí nele lá, que ele vai ficar roubadão, enfim. Mas eu, geralmente, eu ativo logo de cara mesmo essas três ali, que é aumento de armadura, né? A fúria e aquele outro bônus ali, né? Que é o... A pitidão. E pronto. Aí eu faço as outras. Agora aqui de início, como vocês viram ali, só fiz uma luta boba ali com ele, que é bem tranquilo. Mas quando o bicho começa a pegar, é Hércules mesmo do início ao fim. Ah, salvo em algumas situações onde tem um oponente muito complicado que eu preciso de um herói muito específico pra derrubá-lo, né? Então, digamos que se você quer levar um Nick Fury pra, sei lá, contar com o sangramento dele pra levar algum oponente específico, fique atento. Não coloque o de cara logo assim, ah, vou começar e vou colocar o Nick Fury. Não faça isso. Primeiro que você vai ter dor de cabeça, que se você colocar o Reyndal aqui, né, pra te ajudar, e de repente você coloca o Nick Fury, aí você tem o Hércules, Reyndal e Nick Fury. Se vier algum boss chato pra caramba que você precise trocar, você pode até tirar o Reyndal, né, e ficar sem ali, e vai direto sem ele. Mas eu acho que ele te ajuda a economizar bastante, então se quiser manter ele até o final seria legal. Se não, só troca igual, por exemplo, eu coloquei ali o Odin, utilizei a preluta, depois eu posso tirar ele, trocar ele, colocar outro herói e fica de boa, tá? As premiações, como vocês podem ver, todas as premiações aqui, essa quantidade aqui de fragmentos ali de 6 estrelas, eu acho que parece ser bem pouquinho, né? Mas, pô, considerando que você vai pegar um K aqui, mais ou menos, um K e pouco, só nessas marcas aqui, eu acho que vale muito a pena. Isso eu tô falando do nível 6. Você pode fazer o nível 5 também e pegar mais um pouquinho ali, tá? Então, juntando tudo nessa brincadeira, você pega uns dois K e pouco só de fragmentos ali de 7 estrelas, tá? Então isso vai te ajudar bastante. Além disso, olha, a quantidade que você tem aqui de fragmentos de CB6 e de Alpha Grau 3, isso vai te ajudar demais. Quer evoluir herói ali, ou tirar de R3 pra R4, isso aqui vai te ajudar. Além disso, tem essas moedazinhas aqui, né? Essas fichas aqui que vai te ajudar, lá na loja você vai trocar esses medalhões aqui, né? Essas fichas, por alguns recursos que de repente é bem interessante pra você, que vai fazer um diferencial na sua conta. Então, eu vi muitos players falando, ah, é uma tag de lenda, pra que eu quero tag de lenda e tudo mais, não preciso disso. Bom, em partes eu concordo que dependendo da situação, se você é um player que tá ali, ah, seu ato, você só concluiu até o 6.4, né? Falta concluir o ato 7, o ato 8, o 8.1 no caso ali e o 8.2. O 8.3 já tá aí às portas, provavelmente vem o mês que vem aí. E se você não avançou no ato, não faz muito sentido você ficar focando num desafio complicado que vai te tomar tempo e gastar algum recurso. Haja visto que esta incursão não vai ser possível você utilizar os recursos padrão do jogo, tipo reviver e cura normais de atos, né? De missões. Aqui são específicos, tá? E são um pouquinho mais caros, eles não são tão baratinhos ali quanto os outros. Apesar que os outros não é tão barato, né? Mas, aqui o gasto já é um pouquinho mais diferenciado. Então, assim, tem duas situações aqui que vai ocorrer se você vier fazer essa tag por sua conta em risco. Você pode pegar oponentes que você não entende ali, digamos que, a mecânica dele completamente e ter muita dor de cabeça. E se você perder ele antes da sala 14, 15 ou, sei lá, 16 ali, não compensa reviver, tá? Então, o mais legal, faz os testes, vai, passou da sala 13, 14, se você perceber que, ó, passei da sala 14 e tô na sala 15, perdi agora o Hércules, né? Aí, eu acho que vale a pena reviver, afinal, é só até a sala 25. Só que tem situações, relatos de players que chegou até a sala 21, pegou um boss muito pedreira, não conseguiu derrubar nem de Hércules, porque tinha nó de regeneração ali, né? E aí, acabou que ficou naquela. E agora, o que que eu faço? Eu gasto, tento ir na marra, dando bruto ali, tirando um pouco de life, saindo da luta, revivendo e tal, tal. Tem situações que dá pra fazer isso, mas tem situações que não dá também pra fazer. Então, assim, essa incursão, ela é um pouco meio que intermitente. Os oponentes que você pega, pode ser que, se você não tiver com o haki correto aqui, você pode ter dor de cabeça, você pode não conseguir derrubar. Então, é muito importante pegar os haki corretos aqui, pra que você não tenha dor de cabeça um pouco mais à frente. Lembrando que tem haki que é bem legal aqui, que você pode pegar ele pra 4 salas, né? Em algumas situações, você faz só 4, 7 salas, sei lá, 6, 7 salas, e você tem que ficar atento a isso. Mas tem uns haki aqui que é pra 99 salas, né? Ou seja, 99 lutas, melhor dizendo. Então, fica atento a isso. Se você pegar um haki legal, observe a quantidade de lutas que você vai poder fazer, né? Tem nessas 99, você pega e tá tranquilo, né? Você vai chegar à sala 25, então, vai tá bem tranquilo. Então, se você pegar uma pra 4 salas, por exemplo, trocou, derrubou aqui, ó, vai trocar de sala. Lembre-se, se você pegou um haki que era pra 4 salas, passou daqui, já vai pra, já diminui lá, vai pra 3. Então, fica atento, que às vezes você pode perder o haki e vai ser um negócio chato. Isso já me aconteceu na incursão passada, que eu fiz muito dessa incursão aí pra players. Peguei várias tags de lendas, tá? E assim, todos que eu peguei tags de lendas, nenhum teve problema, não teve a sua tag revogada, tá? Primeiro que, no passado, eu não fiz em parceria, tá? Com ninguém, nem com os dois gamers que trabalham comigo aqui pro canal, e nem, tampouco, nem com o Júnior mesmo, eu não fiz parceria ali, ah, vamos jogar em dupla. Não, a gente, cada um foi individual. Eu peguei pra clientes, tá? Tudo foi individual. Pegava ali, marcava o horário, ia lá e fazia. Como nesse agora também é individual, eu faço dessa forma. Agendo pra um horário específico que eu vou estar disponível e executo o desafio nessas condições, tá? E assim, no futuro, sempre será dessa forma, beleza? Olhar ali, verificar, pegar a conta no horário que os heróis estão disponíveis, né? Que vão estar livres de qualquer missão. E simplesmente ir lá, fazer o desafio e pronto. É bem simples, beleza? Então, como vocês podem ver, a cada sala que você vai passando, a cada área, né? Aqui já tô na área 4, né? Então, até a área 25 tem muito caminho. Eu não vou fazer isso em vídeo aqui pra vocês. Aí eu vou tirar um tempo pra fazer isso em live, tá? Que aí a gente vai trocando ideia, vai conversando ali no bate-papo. E só pra vocês terem ideia aqui de quanto, só nessa área 4, quanto de moedas que já deu pra pegar. Tem os marcos também, os desafios que você vai batendo e vai pegando ali uma quantidade. Eu creio que até a sala 25 ali vai ter uma quantidade muito boa. Eu não vou ficar gastando isso à toa. Depois que eu terminar a área 25, né? Aí sim, eu vou pegar, ver a quantidade de ficha que deu ali e vou calcular o que vai ser mais interessante pra mim. Dentre essas figurinhas é legais, mas eu talvez só pegaria se eu pegar todos os recursos que eu julgar necessário. Aí se sobrar alguma coisa, eu vou lá e pego. Se não, vou pegar só os recursos que eu julgar necessário pra evoluir a minha conta. É assim que você tem que fazer, não ficar perdendo tempo, jogando recursos fora, beleza? Então tem muita coisa legais aqui que dá pra comprar com essas fichas. Então não é só uma mera tag, tá bom? Não é só uma mera tag de lenda não. Faz a incursão, chega nesse marco 25, pega bastante recursos aí. Dá pra evoluir bem legal, tá bom? Então, gostou do vídeo? Entendeu? Ou ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários aqui, beleza? Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!